O que você quer fazer comigo? E com o violão nós vamos sentindo a marcação Mas não vai dizer que ele é difícil de cantar Pois é só saber como marcar E pra isto basta sufejar 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Venha meu amor dentro desse ritmo cantar São só cinco tempos a marcar Dentro de um compasso de amor Cante bem baixinho Cheio de ternura e de carinho Sinto um tempo forte comandar E tem que falar com caralho Siga a melodia que eu vou lhe fazer de harmonia E com o violão nós vamos sentindo a marcação Mas não vai dizer que ele é difícil de cantar Pois é só saber como marcar E pra isto basta sufejar 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Eita Que maravilha Maravilha Você gostou? Não Que isso Não Graças bem Está Bebouro Obrigada